Paz Carlos, eu quatro e meia pra cinco horas tava trabalhando aí, juntei os azizados todinho aí o menino veio conferindo o dinheiro aqui, conferimos o dinheiro todinho, aí o Laci chegou aqui, aí eu, quando foi cinco e meia, eu fui me deitar, eu com sono já, fui me deitar um pouco aqui em cima das caixas, o papelão ainda tá aqui, aí aqui tinha uma ruma de refrigerante aqui ó, botei bem embaixo e cobri por cima, aí eu puxilei um pouco aqui e encerrar era de manhã mesmo, que eu apaguei até a lâmpada, porque o dia tava claro, minha mulher deitada um pouco ali, nós todos cansados, dois dias de festa aqui sem dormir, quando ela chegou ela me procurou pra mim, negou tu, pegou o dinheiro daqui, eu disse não, negou um pouco, nós fomos roubados, fomos roubados o que não é nosso, o que é a lei, aí disso eu fiquei preocupado, Carvalho, eu fiquei ruim mesmo, ruim, porque isso aqui não é meu, isso aqui é a lei, aí o pai chegou e procurou o que era, aí eu disse que tinha roubado o dinheiro pai, o dinheiro do Laci, aí o pai chegou aqui e falou pra ele, Laci, rapaz, negão tava ali, disse que roubaram o dinheiro, e ele veio na mesma hora, negão, e como foi, eu disse, Laci, eu não vi, eu não vi como foi, eu fiquei desesperado, eu disse que nem ia trabalhar, e ele, negão, vamos trabalhar, bota a cerveja no friso, que tu, eu só é homem, eu sou teu amigo, porque eu botei tu pra trabalhar aqui, porque eu confio em tu, nós estamos com 5 anos que tu trabalha comigo, aí eu vou desconfiar de tu, quem quiser falar, fala o que quer, agora aí eu não falo de tu não, porque tu é acostumado a mexer com dinheiro, tu trabalha com leio, toma de conta de coisa do leio, tudo, atrapou eu pro Fado Abreu, e pra mim não é a primeira vez não, tu é com 5 anos, eu tô meio revoltado por isso, porque todo mundo me conhece aqui na região, que ninguém tem eu como ladrão, eu nunca preciso de pegar o que é a lei não, eu. E nós sabemos, aí já foi na delegacia? Eu fui na delegacia, eles têm um apoio, sei lá, eles disseram pra esperar um pouco, aí eles vieram procurar se eu tinha visto, eu disse, não vi, se eu tivesse visto ele não tinha levado. E aí, por isso, eu tô trabalhando aqui, eu disse, não abaixa a cabeça não, abaixa a cabeça, que nós vamos pra frente, bota pra vender cerveja. Eu tô aqui, cabra, todo mundo tá aqui, todo mundo me dá apoio, todo mundo aqui na região aqui me conhece, quem é isso? Verdade. Cabra, não veio um negócio aí mesmo. Obrigado, negão. Falou. Obrigado. Obrigado.